O que é que você nos faz com a mulher? Eu não posso, não posso. Não é algo como eu não posso. Mas eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... É uma coisa... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto